Olá mulher, eu precisava vir aqui falar com você sobre a violência obstétrica, algo que é tão complicado e algo que a gente não consegue restringir a um local só. Então por isso já quero começar falando que não, a violência obstétrica não é algo do SUS, não é algo do sistema público. Eu não posso falar que se eu estou pagando particular ou se eu tenho um plano de saúde e vou para um hospital particular, eu estou completamente isenta da possibilidade de sofrer algum tipo de violência. Então primeira coisa, a violência obstétrica ela não acontece somente ali no momento do parto, ela pode acontecer ali no pré-natal, no parto e no pós-parto e também ao atendimento da mulher que sofreu um aborto. Além disso, por mais que o termo seja violência obstétrica, que nos remete muito a obstetra, ao médico obstetra, não é somente ele que pode ser o autor dessa violência. Ela também pode ser praticada por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, por fisioterapeutas, enfim, qualquer, qualquer profissional que entre em contato com o SUS e tem alguma conduta agressiva ou inadequada. Muitos são os tipos de violência obstétrica, podendo ser físicas, podendo ser psicológicas, sexuais, enfim, vários. Mas eu quero que você entenda que é importante que você conheça os seus direitos naquele momento, porque te privar de algum direito também é uma forma de violência obstétrica. Um exemplo, você tem um direito a se alimentar durante o trabalho de parto, se não há nenhuma contraindicação absoluta para isso. Então se é negado a você esse alimento, é um tipo de violência. E o que eu vou falar aqui agora não é regra, tá? Mas geralmente, no sistema particular, nós temos violências obstétricas muito disfarçadas, com vozes muito carinhosas. Então, por exemplo, não, vamos fazer uma cesárea, mãezinha, você tá sofrendo tem tanto tempo. Isso é uma violência obstétrica. Por quê? Porque é um procedimento que não tem indicação. Se a mulher não está precisando dessa cesárea por conta da saúde dela, ela não pediu, não é o que ela quer, você tá induzindo essa mulher a fazer um procedimento desnecessário. Então também é uma forma de violência. Agora, há violências que são escancaradas, né, gente? A gente não precisa nem pesquisar para saber que aquilo ali é uma violência. Então qualquer fala que te deixe desconfortável, qualquer procedimento que não tem indicação, que também traga desconforto, é uma violência. Então como a gente pode evitar isso? Primeira coisa, informação, se informe sobre quais são os seus direitos, sobre o que é violência obstétrica. Pegue o seu acompanhante, informe ele, porque ali naquele momento a mulher fica muito vulnerável. Então o acompanhante tem que ser o porto seguro dela, tem que ser o guardião mesmo. Se ele notar alguma coisa de diferente, ele pode intervir, ele pode reclamar. Tem locais que a gente pode denunciar, vai um post sobre isso, porque varia se é público, se é privado. Mas enfim, você tem que denunciar. Se você tem a possibilidade de escolher também a sua equipe, busque referências, conversar com outras mulheres que já foram assistidas por essa equipe, onde você vai ter o bebê. Encontrar mulheres que também tiveram o bebê nesse mesmo hospital. E uma ferramenta que eu acho incrível é o plano de par.